Bom galera, mais um dia no Moda Center Santa Cruz. Antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like. E deixa aí o seu comentário, o que é que você quer que eu pesquise aqui para vocês de preço. E inscrevam-se no canal. Bom galera, hoje nós estamos no setor amarelo do Moda Center Santa Cruz. Como vocês podem ver, vestidos lindos. As calças evangélicas, para vocês verem. Camisas de R$12,00. É um tecido bom, uma malha muito boa, grossa. Entre outros, pessoal. Muito boa, pessoal, essas camisas. R$10,00. Existem várias cores. Se vocês puderem ver. As calças. R$25,00. R$30,00. Camisas, R$10,00, pessoal. Não, essas daqui é uma malha um pouco fina, mas são boas. Andando aqui pelo Moda Center Santa Cruz. Bom pessoal, quem for lanchar aqui no Moda Center, é melhor pesquisar o preço, porque eles existem cantos que são muito caros. Bom pessoal, como vocês podem ver, calças de academia. R$10,00, o varejo e o atacado R$8,00. Muito boas também. Camisas, R$5,00. Como vocês podem ver, calcinhas, como vocês podem ver, calcinhas, R$4,00 por R$10,00. Existem várias calcinhas, sutiãs também. R$8,00 a camisa, anda com fé, eu vou. A fé não costuma falhar. Com a loja, 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 com a loja. Bom pessoal, vocês aqui de R$5,00, é uma malinha fininha, fraquinha, mas é boa. Roupinha para você dormir com ela, sair, ir para a praia. Roupa de academia também, pessoal. Lembrando, se inscreva no canal e deixe um comentário, perguntando alguma coisa aqui que eu pesquiso para vocês. Bom pessoal, saindo aqui do setor amarelo e por hoje é só. Bye bye.